Fala galera, Capitão Frank aqui pra mais um Nerd Fiction E hoje eu vou falar com vocês sobre Vingadores que está no cinema É isso aí Bem turma, primeiro vamos sem spoiler, tudo bem gente? Olha, eu quero falar primeiro das minhas impressões do filme Assim, entrando no filme, eu tava muito empolgado Mas muito empolgado, mas eu tô empolgado com esse filme faz muito tempo Quando os trailers saindo, sabe? Eu tava no hype, no trilho do hype Então, e isso não é uma coisa muito fantástica pra você assistir um filme Porque quando você vai esperando tudo do filme, a chance de você ficar decepcionado é muito grande Até aí eu não tô falando que fiquei decepcionado, muito pelo contrário Eu achei o filme fodástico, eu achei o filme, sim, impressionante o que eles fizeram, tudo bem? Enquanto eu estava assistindo o filme, eu tive vários sentimentos diferentes, tá? Ao mesmo tempo que eu tive empolgação, tive tristeza, teve vários momentos que eu falei Hã? Como? Por quê? Sabe? Então, tipo, é um filme difícil de você simplesmente definir algumas palavras ou colocar Porque ele não é um filme É um final E quando eu falo um final, é um final absurdo Tipo, é um final pra todo mundo que tá nesse trem Marvel, sabe? Nesses últimos 10 anos Se você é aquela pessoa que assistiu, tipo, o Soldado Invernal e falou Ahn! Que assistiu, tipo, Homem de Ferro 2 e falou Meu Deus, que merda! Que falou, ahn, é, Vingadores era de Ultron, mais um meizinho e tal Talvez esse filme não seja tão pra você assim Esse filme é pra aquela galera que tá, assim, Marvelzando absurdamente, né? E o filme, ele não faz nenhuma desculpa Ele não dá nenhuma explicação pra você De, olha, agora nós encontramos o Harry Stark, o fundador da Caralha 4 Não, ele não quer mostrar nada disso pra você, sabe? Ele simplesmente, ou você sabe quem são esses caras que estão aparecendo na tela Ou você não sabe Você que faça seu dever de casa É esse o filme Saindo do filme Eu tive várias sensações, assim Porque primeiro eu fiquei tentando entender Eu fiquei um bom tempo tentando entender o que aconteceu E eu tentei ficar longe de reviews profissionais e tal Conversei com alguns amigos, claro, né? Não tem como você não conversar sobre o filme Mas eu tentei ficar fora de alguns reviews pra manter os meus sentimentos, assim E assim, ao mesmo tempo que tem várias coisas que você sai extremamente satisfeitos em ter visto Tem outras coisas que você vai falando Mesmo? Mas e agora? Mas como isso vai funcionar? Mas como assim, sabe? Então isso não... E eu não sei se esse é o sentimento mais apropriado pra você sair de cinema Mas isso pode ser só eu, tá? Mas de qualquer maneira O filme vale muito a pena de ser visto O filme é genial em vários aspectos, tá? Os efeitos visuais não tem como falar Todas as batalhas As coisas que acontecem A maneira que eles brincam com o universo, sabe? Muitas coisas que a gente queria ver, a gente viu Achei bem legal Nem todas as piadas eu achei que, tipo, elas começavam bem Mas algumas piadas começaram a ficar velhas, sabe? Do tipo, para de fazer piada com isso e vamos voltar pro filme Alguns momentos eu me senti assim, tudo bem? Mas não tem como falar que o filme, de uma maneira geral, não é fantástico Porque é sim, tudo bem? Então, gente, agora eu vou passar pros spoilers É isso aí, galera Vocês foram avisados, tudo bem? Estamos na sessão de spoilers Se você ainda não viu, você não deveria estar aqui Muito bem, gente Olha, o filme é muito legal Eles voltando no tempo faz com que você veja coisas que você sempre quis Você sempre quis ver, por exemplo Eu sempre quis ver a SHIELD sendo liderada pelo Stark Pela Agente Carter Com o Hank Pym E eu vi isso Eu achei muito legal ver isso Aquela cena do Tony conversando com o pai dele Eu achei muito legal ele poder ter esse momento de conversa com o pai dele, tá? A parte que se passa cinco anos pro futuro Então, o começo do filme foi bem spoilado pelos trailers Que mostraram só o comecinho, basicamente o comecinho do filme pra gente, né? Mas assim, a parte dos cinco anos pro futuro Começando com o Scott Lang, saindo do coisa e tal Tudo aquilo tava funcionando pra mim Mas eu acho cinco anos um período, tipo, muito longo Eu entendo Foi cinco anos no futuro pra quê? Pra você ter uma filha do Tony Ali, com ele, crescida e tal Mas, tipo, eu acho que foi um período muito longo, cinco anos Que isso vai trazer vários problemas pra continuidade do universo da Marvel Sabe? Quer dizer, tem gente que ficou cinco anos vivendo Tem gente que não Tem gente que simplesmente deu um snap e voltou pra vida, tá? Quanto a tudo... Eu tava enganado Eu tava enganado Eu achei que o... Eu, pra mim O Homem de Ferro ia ter o final feliz, certo? E o Capitão América ia se sacrificar pelos outros Porque ele é o cara do Big Player Ele é o cara que se joga em cima da granada, né? Mas não, não foi isso O Homem de Ferro se sacrificou por todo mundo, certo? E o Capitão América teve o final feliz Aliás, um final feliz meio discutível Mas eu já chego lá Então, de toda essa maneira Isso aí eu achei Subverteram minhas expectativas de uma maneira divertida Porque eu não gosto de subverter expectativas Mas eu acho que dá pra fazer de uma maneira inteligente Assim, eu achei que ficou interessante Tá? A parte da viúva ter se sacrificado Eu não esperava aquilo Eu tava esperando o Clint, não a viúva Pra falar a verdade Mesmo porque eles falaram que vai ter filme da viúva Então, como isso é possível Eu acho que o filme da viúva, na verdade, é uma puta mentira Que não vai existir Tudo bem? Agora, também tem várias partes que eu achei meio mé Assim, por exemplo O Capitão América voltar no tempo pra ficar com a PEG Me traz vários problemas na linha temporal Mas vários problemas Quer dizer, quem disse que a PEG agora vai fundar a SHIELD? E ela tinha casado E a família E a gente 13 Sabe? Tudo isso vai me dar um problema sério Numa continuidade da Marvel E não só O Loki tá solto Se o Loki tá solto Certo? Porque as aqui Quem disse que eles Quem disse que o Capitão América Consertou aquilo E prendeu o Loki de novo? Eu não sei se ele fez isso Se o Loki ficou solto Quer dizer que ele não tá no Dark World Se ele não tá no Dark World Ele não toma o lugar de Odin Se ele não toma o lugar de Odin Certo? Então quer dizer que Quando a Hela vem pra Asgard Se é que ela veio pra Asgard O Odin tava lá E o Ragnarok não acontece O Ragnarok não acontece O Hulk não volta Vocês entenderam o problema Que é mexer com viagem no tempo? E isso é um dos momentos Que me saiu mais assim Pra fora do cinema Assim Meu Deus Mas peraí Como isso? Como aquilo? Tá? Outra coisa que eu não gostei Que eu achei a Capitão Marvel A overpower demais Assim Vamos deixar muito claro Alguém vai falar Nos quadrinhos Ela é assim Eu sei que nos quadrinhos Ela é assim E é um dos motivos Que ela foi descontinuada Várias vezes Porque ela é overpower E se você quiser ficar Nos quadrinhos Por várias vezes Era pra ela ter assumido O comando dos Vingadores E não assumiu Exatamente porque Ela não sabe brincar em equipe Tudo bem? Tá? Agora Eu não tô falando dos quadrinhos Eu tô falando do cinema E no cinema Eles diminuíram a força De vários personagens Como o Visão Como a Wanda Certo? Que é muito mais poderosa Do que a gente viu Certo? Nos quadrinhos Até agora Tá? Como o próprio Thor Que também é muito mais poderoso Eles diminuíram Pra ficar uma coisa Mais em pé de igualdade Com os outros Vingadores Que é difícil Botar o Hulk E o Thor Em pé de igualdade Com o Gavião Arqueiro Mas eles diminuíram Exatamente pra poder ver E a Capitão Marvel Tá lá Fodástica Destruindo sozinha Coisas Absurdas Sabe? Eu acho que isso Tira você A chegada dela Foi linda Na batalha final Ela vindo Chutando bundas Não tô falando Que não ficou legal Não ficou legal É óbvio que ficou legal Não sou retardado Mas a questão é que Foi demais Quer dizer que Se ela era tão poderosa Assim e ela tava disponível Por que que ela não foi Voltar no tempo Com eles? Entendeu? Diminui essa força aí Não precisa de tudo isso O Jornada do Herói Fica legal Quando ele tem sacrifícios Tudo bem? O que mais é Assim que me tirou Um pouco do filme Assim Essas coisas assim Foi o que mais assim Me deu um momento assim Pô Sério Tá? Mas por outro lado Teve coisas que eu tava Aguardando pra ver Tanto como O Tony devolveu o escudo Pro Capitão América Achei aquilo muito legal Tudo bem? A parte toda da jornada Assim O Capitão América A viúva A viúva tá demais No filme Sentindo o peso de ser A Vingadora que sobrou Que tá cuidando do forte O Homem-Formiga Tá fantástico Nesse filme também Não tem como falar aqui não A hora da Wanda A hora que a Wanda Volta pra encarar Aliás A hora da volta inteira Com todos eles O Doutor Estranho Abrindo os portais E vendo Porque o Doutor Estranho Não pensava muito Nos Vingadores Até ele ver o futuro E a hora que ele vê Aqueles futuros Você vê que a atitude Dele pro Tony Pra todos eles Muda Certo? Lá no Guerras e Fines Então agora No Endgame Aqui no Ultimato Quando você vê Aquela galera Se juntando Atrás E finalmente Eu tô esperando isso Há tanto tempo Sabe? O Capitão América Grita Avengers Assemble E você vê Aquela cena Absurda Vindo Aquilo foi demais Gente Aquilo foi lindo Tá? Mas de novo Aquilo ali É pra quem tá Nesse trem Marvel Aquilo ali É pra você Que se você não prestou Atenção no Soldado Invernal Você não vai entender A brilhante Sabe? Como foi brilhante Aquela cena do elevador Aliás Só pra comentar Algumas curiosidades A cena do elevador Que o Capitão América Tá ali com o City War Com os ossos cruzados Que ele fala A Hail Hydra Foi uma brincadeira Com os quadrinhos Tá? De uma saga Que não foi Muito querida Pelos fãs Do Capitão América Ser um soldado Ser um Slipper Agent Da Hydra Então Isso depois Foi mudado Rediconizado Nos quadrinhos Porque não fez sucesso Tudo bem? Mas foi muito legal Ver aquilo Outra coisa Quando eles estão Nos anos 70 E entram lá No laboratório Do Hank Pym Você vê o capacete Original Do Homem Formiga E isso foi outra coisa Muito legal De ser visto Com a família Do Arqueiro Você vê ele Chamando a filha De Hawkeye Por causa que a gente Sabe que vai ter Uma personagem Que não era A filha dele Originalmente Que vai assumir O manto do Arqueiro No futuro Então quem sabe A gente vê Aliás Aquela menina Era interpretada Pela filha Do Joe Russo Que também Tá no filme Naquela sessão De terapia Do Capitão A hora que o Capitão Levanta o Mjolnir Também você acha Aquilo muito legal Tudo bem? Achei muito Bom ver aquilo Você sabe Nos quadrinhos Já viu outros personagens Levantarem o Mjolnir E eles explicam Que o personagem Pode levantar o Mjolnir Porque o Mjolnir Vê que naquele momento Precisa ser levantado E uma pessoa digna Pode levantar ele Sem ser o Thor Então tudo aquilo Pra mim Funcionou muito Assim Agora De novo Voltando pra aquela parte Do que eu não gostei Thor gordo Eu odiei Thor gordo Desculpa Eu achei No começo Eu tava achando engraçado Pra caralho Piada Ah o Thor gordinho Thor tá bêbado Thor tá isso Thor tá obviamente Com problemas psicólogos Mas ele demora demais Pra voltar a ser o Thor E ele nunca emagrece Tá vamos deixar isso claro Eu queria ver o Thor Certo Então achei O arco dele Foi meio que jogado Meio de lado E o Thanos Tá overpower Absurdamente Como assim Não O Thanos é foda Sim o Thanos é foda Principalmente com as manoplas Mas sem a manopla E sem as joias Ele conseguia encarar O que ele encarou Ali Certo Com o Thor O Capitão América O Thor E o Stark juntos Fudendo com ele E o Capitão América Tava com o escudo E com o Mjolnir na mão O Thor com o Stormbreaker O Capitão Sabe Tá demais Assim Ele conseguir encarar Os três daquele jeito Era pra ele ter apanhado De verdade Era pra ele ter apanhado Aquele Thanos Da Marvel Não foi mostrado Sendo tão poderoso Aí depois Esse Thanos Que a gente viu Foi o Thanos dos quadrinhos Que é absurdamente poderoso Sem as manoplas Mas não era esse Que tinha sido estabelecido antes Certo Então esse assim Esses foram os meus pontos Positivos E negativos Do filme Quero escutar você Então deixa aqui Nos comentários O que você achou Do filme Mas só pra finalizar O filme é foda O filme é muito bom O filme é fantástico Eu assistiria várias vezes Porque o que eles fizeram Foi genial É isso aí galera Falou O filme é 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 o filme Obrigado.